Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. E na madrugada dessa segunda, um grupo armado e encapuzado fez duas pessoas reféns e arrombou um caixa eletrônico na Feira do Coroado, Zona Leste da capital. Ainda havia notas queimadas de dinheiro dentro do caixa eletrônico. Quem passou pela manhã aqui na feira viu o estrago feito pelos criminosos. Tudo aconteceu às duas da manhã. Paulo César trabalha como vigilante no Coroado há seis meses. Na delegacia, ele registrou a ocorrência e disse que foi agredido pelos bandidos. Todos os criminosos estavam armados com fuzis. O que estava comigo lá dentro do banheiro, ele estava com um fuzil. E eu ouvi eles falando lá fora, dizendo o seguinte, olha, se aparecer alguma viatura aqui, pode meter bala, porque eles estão com revólver e nós estamos com fuzil. E essa não é a primeira vez que tentam arrombar o caixa eletrônico. O gerente da feira contou que em março, o mesmo grupo tentou furtar o equipamento. Seis pessoas ficaram reféns. Aí já estava previsto. Eu já tinha avisado a secretaria, já emitia até um documento para lá para retirar o caixa. Porque o problema não é só cortar, o problema é meter uma dinamite aí, né? E a gente trabalha lá em cima da manifestação e aí, enfim. O caixa eletrônico ficou destruído. E quem trabalha aqui reclama da falta de patrulhamento da polícia militar, já que logo atrás da feira tem o quartel da PM. Não tem ninguém, principalmente é de domingo. Policiamento nós não temos aqui, deveria ter por causa desse caixa aí, realmente. Nós não temos. O vigia ele não vai dar conta, é um vigia só, né? Nós só temos um vigia nessa feira. Os bandidos ainda não foram localizados. A polícia federal é quem deve investigar o caso. Desde o mês passado, já são 11 ameaças de bomba. Duas delas no aeroporto Eduardo Gomes. Por isso, começou a funcionar no local um sistema que detecta explosivos. O novo equipamento tem capacidade para inspecionar 1.200 bagagens por hora. Marta veio do Rio de Janeiro e passou pelo procedimento. É, se for para o bem da população, acredito que seja ótimo, né? Acredito que vai melhorar bastante. Manaus é a única cidade que tem um sistema de detecção de explosivo e começou a funcionar no dia 1º deste mês. E é aqui no check-in que todo o processo inicia, porque as bagagens são levadas para uma área restrita para fazer a vistoria. Por aqui, os passageiros estão mais tranquilos. Depois da vistoria, seu Olinto se sentiu seguro. Seria ter um motivo de outra cidade se copiar, o que é bom. Antes, o processo era feito manualmente. Agora é 100% automático. Aqui, se algum objeto suspeito for detectado, a mala é levada para o raio-x. A partir do momento que a empresa aérea, que o operador aéreo, ele identifica qualquer massa explosiva, suspeita de massa explosiva em qualquer bagagem, essa bagagem é separada das demais e é dado um tratamento, é utilizado um protocolo específico a partir desse momento. O trabalho é todo monitorado pelo Centro de Gerenciamento do Aeroporto, que funciona nessa sala. E quem vai cuidar dos explosivos suspeitos é a Polícia Federal. Segundo o superintendente do aeroporto, o sistema era planejado para operar desde 2015. Manaus foi escolhida por conta da conclusão da obra do aeroporto. Nós temos aqui um terminal de passageiros novíssimo, foi inaugurado agora em 2015. E junto com esse terminal, nós colocamos esse equipamento novo. Ao todo, foram investidos 11 milhões de reais pela Infraero para montar o sistema no aeroporto de Manaus. E em Presidente Figueiredo, uma audiência pública reuniu agricultores do município para a nova demarcação das terras indígenas. Presidente Figueiredo possui 56 comunidades rurais. Boa parte está localizada na BR-174. Aqui, vários produtos são cultivados e vendidos nas feiras e mercados de Manaus. Dona Ana mora nesta comunidade há 17 anos. Aqui, ela criou parte de seus filhos. Vivo do que planto, tenho uma filha formada, um filho técnico, estou com dois netos na escola agrícola. Tudo voltado para o trabalho da agricultura familiar. Depois de passar por uma forte estiagem, a comunidade do Rumo Certo, localizada no quilômetro 165 da BR-174, aos poucos vem se recuperando. Todas as comunidades deram passo à frente com a volta da chuva na questão da produção. Todo mundo está se recuperando gradativamente, porém, a questão da banana no município não é tão rápida como a gente imagina. Mesmo com as terras produzindo bastante, uma grande preocupação vem tirando o sossego de muitos agricultores. Atualmente, a reserva indígena dos Waimiri e Atroari começa no quilômetro 208. Após conclusão dos estudos sobre a nova redemarcação de terra, o perímetro poderá começar no quilômetro 120. A gente espera que não aconteça isso, mas se acontecer, eu e mais de 5 mil famílias vamos perder tudo. Hoje, a minha vida, da minha família, da minha comunidade, a cooperativa que eu dirijo, todas as pessoas estão com muito medo de que isso aconteça, porque perder tudo e para onde? As 15 mil pessoas que moram lá não foram vidas, então foi uma decisão monocrática, uma decisão só de interesse, através do Ministério Público, de interesse indígena, sem obedecer necessariamente o interesse, ouvindo as pessoas ofendidas. Não havendo essa locução com as pessoas que moram, perde a identidade da decisão da meritíssima juíza. Uma audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa nesta segunda-feira reuniu milhares de agricultores para discutir sobre a nova demarcação, que pelos estudos chegará até o quilômetro 120, abrangendo diversas comunidades. Essa questão fundiária aqui no município de Figueiredo é já um reclamo de muito tempo e eu acredito que essa audiência pública vai servir para isso, para explicar para as pessoas que já têm terra aqui, para os representantes indígenas, os moradores da cidade, as autoridades aqui, a população em geral, sobre como deve realmente ficar e se posicionar o governo federal, o governo estadual e o governo municipal em relação a esses questionamentos que são feitos aqui. Mas eu acredito, pelas famílias que estão nessa área e da forma que elas foram para a área, eu acredito muito que o meu povo não vai reivindicar a questão do direito da área, porque foi tudo feito legalmente, não foi uma área invadida, então eu creio que nós vamos encontrar sim um caminho, essas famílias vão continuar na área sim. A Justiça Federal no Amazonas determinou que a União e a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, concluam o processo de revisão dos limites da terra indígena, o Aimeria, a Troaria entre os estados do Amazonas e Roraima. A audiência contou com a presença de autoridades locais, deputados e representantes indígenas. A união de duas culturas, a do norte e a do sul, inspirada nos valores da terra. Essa é a exposição Arte Amazonas em um shopping da zona centro-sul de Manaus. Obras de arte, conhecimento e muita cultura. Artistas regionais com obras inspiradas na fauna e flora amazônica. E também quadros de pintores do Rio Grande do Sul. Cerca de 200 obras estão expostas aqui no espaço cultural, unindo duas culturas, a do sul e a do norte. Então esse é o objetivo de nós desenvolvermos essa parceria com artistas locais e quem sabe no futuro nós fazermos esse intercâmbio com outros estados, né? Como estamos fazendo agora com a região sul. Aqui na região norte, obras como o de Moacir de Andrade estão na exposição. Assim como as de outros artistas, como André Lombardi, Hélio de Castro, os outros quadros trazem cenas parisienses, natureza morta e figuras geográficas em estilos impressionistas. Eu sou um artista estritamente abstrato, né? Eu gosto de criar, eu gosto de brincar com as cores. Mas essa tela propriamente dita, ela tem uma miscelânea de abstracionismo, de cubismo, de surrealismo. Tudo com um toque pessoal, que é o meu lado criativo, né? Eu era galerista em São Paulo, me mudei para uma zona faz uns 15 anos e eu trouxe esse acervo. Então esse é um pessoal que vem comigo já há 25, 30 anos que a gente trabalha com esses artistas, tá? E como são quadros já do meu acervo, eu ponho eles a divulgar. Já entrei em contato com eles, eu passo as fotos, eu deixo eles atualizados sobre onde eles estão. A exposição fica no Milênio Shopping, todos os dias de 9 da manhã até as 9 da noite, com entrada gratuita. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã.